Música Bem vindos ao canal Seno Otaku, hoje trazemos um vídeo especial sobre o filme Nimona, uma emocionante aventura animada disponível na Netflix. E antes de começarmos, gostaria de agradecer ao incrível poder da inteligência artificial ChatsGPT por ter colaborado com a criação deste roteiro para o vídeo. Então, sem mais delongas, vamos mergulhar nesta história fascinante. Nimona é uma adaptação do aclamado quadrinho de mesmo nome, escrito e ilustrado por Noelle Stevenson. A história se passa no reino medieval, onde os heróis são protagonistas. Conhecemos a personagem título Nimona, uma jovem metamorfa com habilidades especiais. Ela se une ao vilão conhecido como Lord Ballister, Coração Negro, enquanto juntos embarcam em uma jornada cheia de reviravoltas, explorando temas como amizade, lealdade e identidade. O filme foi produzido pela 22 Century Studios em parceria com a Netflix, que ficou a cargo de trazer toda a magia das páginas do quadrinho para as telas. O filme combina uma animação cativante com uma narrativa emocionante, resultando em uma experiência cinematográfica única. Desde as transformações impressionantes de Nimona até os diálogos afiados entre os personagens, cada cena é cuidadosamente construída para envolver e cativar o espectador. Além disso, o filme aborda questões profundas sobre o poder e as consequências de nossas ações. Tudo isso com uma pitada de humor ácido e uma trilha sonora envolvente. Um dos grandes fortes da obra é sua habilidade de transmitir mensagens poderosas. Ao explorar temas como aceitação, redenção e as complexidades da natureza humana, o filme convida o público a refletir sobre suas próprias escolhas e preconceitos. É uma história que mostra que nem tudo é preto e branco, e que muitas vezes encontramos a verdadeira coragem nas pessoas mais improváveis. E assim chegamos ao final de nossa análise de Nimona. Se você gostou do conteúdo deste vídeo e quer acompanhar mais análises de filmes, séries e cultura geek, não se esqueça de se inscrever no canal Seno Otaku e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum novo vídeo. Vamos juntos embarcar em diversas aventuras neste universo incrível. Agradecemos a todos por assistirem e um grande abraço. E não se esqueçam, sejam todos bem-vindos ao Mundo dos Anáculos, onde a dimensão e a cultura se encontram. E não se esqueçam, sejam todos bem-vindos ao Mundo dos Anáculos.